Olá pessoal, bem-vindos ao Lado B, a notícia com o Brito Júnior. A notícia é a seguinte, Globo libera a Fátima Bernardes para o Roda Viva da TV Cultura. Vocês sabem que programa é esse, né? É um programa de entrevistas, programa clássico, importante da TV brasileira, sempre feito ao vivo, grandes nomes da política, grandes celebridades, pessoas famosas, sempre participaram do Roda Viva. Políticos, candidatos e etc. Mas o que significa isso? Você deve estar se perguntando. Essa é uma boa ou uma má notícia? E eu vou te ajudar a entender o que existe por trás desta notícia envolvendo a Fátima Bernardes. Seguinte, no passado, a Globo jamais liberaria uma de suas estrelas para participar dos programas das emissoras concorrentes. E por isso mesmo, essas estrelas eram contratadas com cláusula de exclusividade. Se a pessoa fosse participar do programa da concorrência sem avisar, sem autorização, que não era dada, obviamente, haveria uma quebra de contrato e a Globo não só abriria a mão desse artista, como cobraria multa, etc. O raciocínio era muito simples. Meus artistas não vão dar audiência nos concorrentes. E acontecia muito de grandes nomes terem contratos longos e receberem salários gordos, mesmo estando fora do ar. Um exemplo clássico é o das novelas. Os atores explodiam em novelas de grande sucesso. A novela chegava ao final, mas os seus contratos continuavam valendo. E essa regra não era mudada, não. Não pode participar de programa da concorrência. Mesmo com o tempo ocioso disponível, esses grandes nomes da TV Globo não podiam sentar no sofá da Hebe para dar uma entrevista descontraída. Gracinha. Não podiam dar entrevista no programa do Flávio Cavalcante. Nosso comerciante, por favor. Não podiam receber homenagens em nenhum outro canal de televisão. As outras emissoras, inclusive, tinham grandes problemas com isso, porque, por exemplo, estreava um programa, o do Jô Soares, no SBT. Ele podia contar com todo mundo. Todo mundo queria participar do programa do Jô, dar uma entrevista, sentar no sofá do Gordo, mas os artistas da Globo não eram autorizados. E isso limitava muito o trabalho dos produtores. Poxa, quem é que eu vou convidar? Porque esse ator aqui da Globo está naquela peça e eu quero trazê-lo aqui para falar da peça, mas eu não posso porque ele trabalha na Globo e a Globo não deixa. No entanto, minha gente, os tempos são outros e as coisas mudaram. Um pouco. Um pouco. O fato da Globo permitir que a Fátima Bernardes participe de um programa em outra emissora significa várias coisas que eu vou relatar para vocês. Em primeiro lugar, significa que a TV Cultura é uma emissora estatal, portanto, não é vista como concorrente, até por não brigar em audiência com a TV Globo. Segundo, o Roda Viva é um dos programas mais sérios e respeitados no meio jornalístico deste país. Terceiro, a Fátima Bernardes não está mais no encontro, que agora é com a Patrícia Poeta, e precisa divulgar a sua nova atração, que é o The Voice, com estreia prevista para outubro. Quarto, talvez o mais importante, diante da curiosidade de vocês, sutilmente, a Globo está dizendo que não vê mais necessidade em superproteger a Fátima Bernardes. Ok? Agora, isso mudaria completamente de figura se ela fosse convidada para ir ao programa da Eliana, do Rodrigo Faro, do Danilo Gentili, no Hoje em Dia da Record, entre outros. Aí não seria a mesma regra, hein? A Globo não iria liberar a Fátima Bernardes para participar desses programas de jeito nenhum. A minha conclusão final aqui é de que a ida da Fátima Bernardes para o programa da TV Cultura é algo positivo para todos os envolvidos. Para a TV Cultura, principalmente, mas também para a Globo e para a própria Fátima Bernardes. A depender, é claro, do que ela vai dizer nessa entrevista. Sabe como é que é, né? Programa ao vivo, jornalista mais curioso pergunta lá alguma coisa que não estava prevista no roteiro e o entrevistado responde o que ninguém imaginava. Os grandes momentos da televisão são feitos disso. Quando isso acontece, é que o bom fica melhor ainda. E isso também vale para a ótima Bernardes. Sacou? Inscreva-se no canal e ative as notificações porque a qualquer momento eu volto com mais uma edição do Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau, pessoal!